Você tem medo de altura? Imagina passar o dia a 20, 30 metros do chão. Pode parecer perigoso, mas não é. E para aumentar ainda mais a segurança dos operários da construção civil que trabalham longe do chão, o Ministério do Trabalho publicou uma norma que regulamenta as atividades em altura. Com o programa de aceleração do crescimento e o Minha Casa Minha Vida, a construção civil ganhou impulso nos últimos anos no país. Entre 2007 e 2010, o setor gerou, de acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 472 mil vagas. E para dar mais segurança a todos estes operários, o Ministério regulamentou a atividade em alturas a partir de 2 metros. A regra vale também para a indústria e a área de transmissão de energia elétrica. A norma entra em vigor daqui a seis meses. Os empregadores que descumprirem a regra podem receber multa no valor que varia de 600 a 7 mil reais e, nos casos mais graves, ter empreendimento interditado ou a obra embargada. Os empregadores também vão ter a responsabilidade de capacitar os operários no trabalho em altura. O prazo para iniciar esta capacitação é de um ano. A queda está associada a cerca de 40% dos acidentes do trabalho que são registrados e é em torno de 25% das mortes decorrentes de acidente. Isso motivou a formulação da norma de proteção para trabalho em altura. Os operários vão passar por treinamento prático e teórico com duração mínima de 8 horas. O curso vai incluir informações sobre o uso de equipamentos de segurança, os riscos da atividade na altura e como proceder em situações de emergência. Caso estas obrigações não sejam cumpridas, os trabalhadores poderão se recusar a exercer a atividade. Os empregadores ainda vão ter de avaliar o estado de saúde dos funcionários que só poderão trabalhar caso sejam aprovados nos exames médicos e psicológicos. O sindicato dos engenheiros de São Paulo avalia que os exames já fazem parte de convenções internacionais envolvendo a segurança do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho já tem uma convenção com relação a essa questão. Eu considero que a questão psico, que é diferente do social, seja fundamental. Até porque as pessoas que a gente conhece, que são as maiores autoridades, são as pessoas que têm medo de altura e ninguém como o psicólogo para conseguir detectar essa questão. Mais detalhes sobre a norma que regulamenta o trabalho em altura estão no site do Ministério do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho